A galinha do YouTube, para a galinha do YouTube que fala com vocês, sou eu, Edward Games BR e hoje eu estou trazendo mais um vídeo novo para vocês, podem ver aqui, aquele vídeo lá, o desistalei, né, o Robos e como vocês sabem, né, agora eu criei um canal de verdade, turururit e agora a gente vai jogar um jogo aqui, que eu já joguei assim, é muito antigo esse jogo, galera, tá gratuito, é para todas as idades e é muito legal, porque ele tem, muitos de vocês falaram que eu estou indo gravar eita calma aí, galera vou tocar no banco ai meu Deus bom, vamos começar da primeira eu estou aqui no mundo normal não tem ninguém aqui até aqui do nada a bomba nuclear cai no mundo bom olha lá, galera, isso é a eficácia de uma bomba nuclear bom, essa aqui foi a radiação, isso foi a radiação para todo mundo ai vamos clicar no bunker aqui, ó ai agora vamos nessa cada bomba, cada bombinha, galera, faz de uma diferença, faz de uma coisa diferente uma, tem uma coisa mais grande, algumas coisas grandes olha lá, como o chão fica, né, agora a gente vai fazer um misto eu vou entrar no processo ali não, 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 não. não, não... você não tem bow não, eu... isso é magoiação não... nada, que tal O que você está indo para o meu caminho? Ouchy! Vamos ver o perdão! Isso galera, eu vou morrer muito atorando! Eu não sei, eu vou morrer, eu vou morrer! Olha o céu, olha o céu mudando de cor E o que aconteceu, galera? E esse, galera, que acontece com uma câmera? Olha o céu, galera Como só ficou Mano, só vai era Agora no último início Galera, pula essa parte, tá? Deixa a pessoa se rolando A de você ganhando dinheiro de verdade, tá, galera? Agora você deve achar uma educa aí, não é a última, não A de você ganha? A de você ganha? ah e aí a 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 Não me cabe um jeito. Pula até baixo, galera. Não. Agora. aí é só para uma parte dessa ficou e aí ficou branca gente que tem que dar tudo foi tão forte e não sobrou nada cadê cadê o mundo cara a gente vai estudiar um ar acho que vamos ver a gente vai estudiar um ar, estudiar um ar não era muito ativo, 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 ativo mais o ativo é muito rápido uma pastinha vai ficar não sei, não foi inspirado por isso que você conhece não sei, não foi inspirado por isso que você conhece não é uma espécie, agora é uma misturada eu não sei, mano, isso tá aparecendo do nada não sei, mano, isso tá aparecendo do nada Tem uma montanha, uma vinte e um. Eu estou vendo que lá no fundo tem uma montanha, não tem? Tá muito difícil aqui na frente. Vamos ver se vai ficar. Aí ela, a montanha dali sumiu, galera. A montanha que estava ali, já era, porque ela tomou uma tônica. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Se vocês querem, eu vou fazer uma bomba aqui no final. Bom, galera, esse aqui é o bomba pra vocês. E agora a gente vai tacar, sabe aonde. Não, a gente não vai tomar essa bomba. Vamos ver se tem uma bomba aqui. Como é bomba não quer. Vamos ver se ela fica aqui fortinha. Mas pode ficar pequena. Imagina várias bombas. Olha, o fim do mundo seria várias bombas. Bom, galera. Que se vocês... É mais um vídeo aqui no canal. E como vocês sabem, eu já estou toda vez trazendo um vídeo novo. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. E... Valeu, Xiii!